Olá, eu sou Isabela Menezes e sou a facilitadora do módulo Contexto para a Transição. Nesse módulo a gente vai explorar os pilares do surgimento do movimento Cidades em Transição. Vamos falar sobre mudança climática, pico do petróleo, desigualdade social, crise econômica e toda essa convergência de crises que a gente vive atualmente. É um módulo forte e intenso, mas que ajuda a gente a enxergar com clareza a crise sistêmica que estamos vivendo.